Oi gente, meu nome é Denise, eu sou advogada e comecei o curso da Andresa Molina, da Humana Terapeuta e tô aqui pra falar como esse curso mudou a minha vida. Eu estava desempregada e insatisfeita com a minha carreira, com a minha vida, na verdade passando por uma fase um pouco depressiva e vinha buscando respostas já há um bom tempo, assisti muitos vídeos, vários canais no YouTube, N técnicas de gratidão, de prosperidade e minha vida parecia realmente estagnada. Nada acontecia, nada melhorava, nada resolvia. Quando eu conheci, comecei a assistir os vídeos da Andresa, já senti que ali tinha alguma coisa a mais, um caminho melhor pra mim. Junto com o curso e o tratamento maravilhoso que ela passou, eu pude ver o quantas crenças e dores ainda tinham gravadas dentro de mim e estavam causando toda essa paralisação na minha vida. Com o tratamento adequado, a gente começou a limpar e tudo começou a acontecer, a minha prosperidade, as oportunidades apareceram, aumentou. Eu tô muito mais alegre, voltei a fazer coisas que eu amo, a buscar me conectar mais comigo mesma, percebi o quanto eu tava me negando o prazer e a felicidade e nem percebia. Tenho aplicado inclusive as técnicas de harmonização, de radionestesia pra mim, pra minha família, pros negócios do meu marido que também melhoraram significativamente. As portas estão se abrindo, tudo está fluindo mais fácil, mais alegre. Pretendo sim começar a aplicar e virar uma terapeuta e aplicar em outras pessoas, né? Já tenho algumas pessoas interessadas nessa aplicação das técnicas de radionestesia e toda essa terapia do Mano Terapeuta oferece que realmente é transformador. Eu recomendo. Se você está buscando, também sente que a sua vida está empacada de alguma maneira, uma tristeza que você não consegue melhorar, uma falta de energia, a Andresa Molina tem todas as respostas e tem um tratamento incrível. Então, muito obrigada, Andresa, por essa oportunidade. Muito obrigada, Espaço Humanidade, toda a equipe, por esse carinho, por esse curso maravilhoso, todo o atendimento, né? Respondem todas as minhas perguntas no curso. Gratidão por toda essa mudança que você fez na minha vida e na minha família. Obrigada, Andresa, por esse curso maravilhoso.